O envelhecimento é maior que a renovação. Não, envelhecendo não, acho que ele está rejuvenescendo. O leitor de quadrinhos de super-herói envelheceu. Não é que ele envelheceu, eu acho que sempre tem um público mais velho, em todas as épocas, né, é um clássico. Os quadrinhos americanos, por outro lado, eles sempre foram, eles vêm sendo publicados regularmente no Brasil desde a década de 70, talvez. A gente tem uma recorrência desses títulos sempre chegando nas bancas. Ah, mas tem da Notária que está começando a comprar agora? Tem. Só que aquele negócio, para o cara entender a cronologia que vem de 40 a 50 anos, por isso que tem reboot da DC e da Marvel toda hora. Para tentar pegar esse cara. Talvez para o quadrinho mais tradicional, né, de herói, o público tenha dado uma envelhecida, eles não tenham conseguido renovar muito. Os Estados Unidos, a criança, era o que eu não saímos de super-herói hoje, mas nem a pau. O trabalho de formação de leitor que o Maurício aqui no Brasil faz com muita competência, porque eu digo que ele é o maior formador de leitor do Brasil, ponto. Porque é algo que lá fora não existe, justamente para que o quadrinho não venha o disco de ninguém. Essa mentalidade de que quadrinho é uma coisa para criança, ao meu ver, ainda perpetua muito no Brasil por causa do Maurício de Souza, né. Porque todo mundo foi alfabetizado com o Maurício de Souza e porque é a única referência que as pessoas têm fora os super-heróis, que também tem um certo quê de infanto-juvenil, né. Hoje em dia eu acho que não rola mais isso não. Já falaram, ah, quadrinho, ah, história em quadrinho é turma da Mônica, coisa aí, infanto-juvenil. Não, hoje em dia eu já não estou ultrapassado. A gente sabe que existe uma gama de possibilidades de publicações com outras temáticas pipocando por aí e que já prova que isso está superado. E acho que a partir do momento que as graphic novels começaram a ganhar notoriedade no mundo, isso seja quando, é, com o Maus, que é um livro essencial, ganhou Pulitzer, ou com o Watchmen, que é um quadrinho super-herói, mas que foi a primeira graphic novel de verdade, adulta, com problemas humanos, com pessoas fragilizadas, assim. E a popularidade desse formato que fez com que um público adulto e maduro, que não se interessava pela linguagem de quadrinhos, ter um outro olhar. Você começa a ter um público mais velho, em que ele vai querer histórias mais adultas, melhor qualidade gráfica, melhor acabamento. O cara tem mais poder aquisitivo. Daí, quando você faz os quadrinhos de luxo, você está investindo no cara, pô, peraí, eu tinha essa saga em formatinho, lá atrás, naquelas revistas. Vocês vão lançar em capa dura? Ah, é a hora. Em 2008, quando o Maurício lançou a Turma da Mônica Jovem, ele lançou a Turma da Mônica Jovem por quê? Porque até os anos 90, a infância ia até os 14 anos, era a hora que a criança parava de ler o Maurício. Com os anos 90, vieram as TVs a cabo específicas para a criança, começa a internet, começam os aparelhos de som portáteis, isso vira concorrente de jubi, em metrô, em casa, tudo. E começa um fenômeno que, os pedagogos podem explicar melhor do que eu, que é o encurtamento da infância. Com 10, 11 anos, a molecada falava assim, eu não sou mais criança, eu sou pré-adolescente. E aí, parava de ler o Maurício. Isso no começo dos anos 90, o Maurício tem uma queda. As pessoas lêem quando pequenas, depois meio que abandonam, né? E vão para a literatura, vão para o cinema. O Maurício, em 2008, teve a sacada de lançar a Turma da Mônica Jovem, em estilo mangá. Poucos que não paravam de ler quadrinhos, estavam indo para mangá. O Maurício, mais do que resgatar o leitor para ele, ele vai ter resgatado o leitor para o mercado de quadrinhos. E é efetivamente o que está acontecendo. À medida que esses quadrinhos, que tratam de temas mais complexos e sérios, estão surgindo, o público vai se revelando. Quanto mais autoras e mais publicações a gente faz, mais público querendo esse tipo de material aparece. A gente vive um momento lindo de confluência, de convergência entre as gerações. Aqui na feira tem gente de todo lugar, maravilhoso. As feiras gringas, assim, aí você vê muito mais, como o mercado é muito maior, você vê, tipo, é um público que vai de criança até, tipo, velhinho, velhinho. Abstrato, quadrinhos que não têm muita história, sabe? São quadrinhos mais experimentais, tem essa abertura também, hoje em dia. Então, por isso que atrai também esse público mais adulto. Essa migração para o público mais velho é algo que vem desde a década de 70, na verdade. Teve um grande auge na década de 80 com os quadrinhos mais dream and greeting, né? Que foi o termo que foi cunhado na época. Das histórias mais, personagens mais pesados, histórias mais violentas, mais maduras. Eu acho que um dos efeitos, um dos motivos disso, na verdade, é que o leitor de quadrinhos não para de ler quadrinhos. Então ele vai envelhecendo, então chega uma hora que aquela leitura mais infantil já não serve mais para ele. O quadrinho juvenil adulto na banca, que é um mercado que a gente não tem, é totalmente gringo. Totalmente gringo, o que está na banca. É super herói mangá. Nós não temos quadrinho nacional na banca, juvenil adulto. Tem crianças lendo também. O pessoal não produz mais quadrinho infantil. As pessoas querem produzir quadrinho adulto, autoral. E aí, para você formar público, cara, vai na base, vai na molecada, faz quadrinho para a molecada. Certamente tem público para esse moleque, cara. Então é uma oportunidade desse mercado se renovar e não acabar com essa geração de velhos leitores de quadrinhos. E aí, para você formar público, cara.